Ei, voltei, voltei, voltei. Voltei porque eu gostaria de falar a respeito do DNA que eu falei antes, né? Que eu falei que aqui, pra vocês verem aqui, isso aqui é um livro meu, sobre mim, sobre minha vida. Quando você faz DNA aqui na Europa, as companhias, geralmente essa aqui que eu fiz aqui, ela fornece um livro sobre você. O que esse livro contém? Vai conter sobre a sua linhagem familiar, né? Digamos assim, vai ser a sua linhagem familiar. Vamos dizer assim, vou ver se tá em inglês aqui, que vai dar pra ler. Isso é Your Family Ancestry. Sua família ancestral vai te falar sobre o seu... a sua procedência, de onde você veio, por aí vai, né? E é o que eu vou colocar aqui no dia de hoje aqui, pra vocês verem também. E a questão da sua saúde. Isso é muito legal também. Então, assim, é um... Aqui você tem as vitaminas, né? Que eles recomendam, que você pode fazer, os exercícios, tudo mais. Então, assim, eu achei muito legal fazer o meu DNA, mas isso é um... Não só o DNA, isso é o genoma que você faz. Eu não quis saber pra saber quando eu vou morrer. Não quero, não quero, não quero. E de que doença eu posso morrer. Porém, quando eles falam na questão da comida, que você tem que comer, tá aqui, comida, né? Aí você tem que fazer, como é que eu falo, não só a comida, mas exercícios físicos, né? O que é que você tem que fazer? Então, tá tudo relacionado. Então, basicamente, o que tá negativo, né? Como aqui... Ai, tá ventando. Tá vendo que tá ventando? É nativo verdinho? Então, assim, o que tem de azul é pra manter, o que tem de verde é pra parar, o vermelho é pra parar, e o que tem de verde é pra continuar. Beleza. Falando nisso, o que que acontece? O que que vai acontecer? Então, se eu não seguir essa prescrição como tá aqui falando, eu vou me fuder de veia de amarelo, né? Mas, eu assim, eu achei muito legal esse autossomar o DNA report, que é o que a gente... É o que se faz aqui. Então, por quê? Dentro do Brasil, eu não sei como é que as companhias de DNA funcionam, porém, aqui na Europa, a coisa é muito mais profundada. Então, você pode fazer aquele DNA geral, né? Todo mundo faz. Ah, tá, tá, eu sou bantô, eu sou isso, aquela coisa toda. Mas, aqui vai mais além. Eles vão te colocar o seu hallo groups, que a gente chama, de hallo groups, que é onde que eles vão pegar o seu DNA e vai conectar com você dentro dos clãs, né? Dos seus ancestrais. De onde pertencem. E a gente sendo brasileiro, principalmente aqui, é uma coisa que, na verdade, as pessoas não comentam muito. E a gente aqui, principalmente na Europa, é muito corrigido sobre isso. Principalmente, quando eu morava em Londres, eu já vivia essa situação, que era... Quem mora em Inglaterra sabe o que eu tô falando. Tem um... Geralmente, o governo tem uma lista maldita, que eu chamo de uma lista maldita. Que é onde que eu tinha ódio, porque eu era brasileiro. Eu tinha ódio daquela lista, por quê? Quando você é brasileiro, você não tem especificação de raça. Né? Então, assim, eles têm aquela lista. Aqui na Europa, aqui na América, aqui na América também tem. Porém, eles já generalizam um pouco. Não é muito específico. Porém, na Inglaterra é específico. Você vai ter branco, branco europeu, branco americano, branco isso, lacrosa. Aí você vai ver o negro, claribenho, negro africano, negro isso. E quando chega no nível de Brasil, não existe. Aí você é os outros. No meu hospital era assim. Aí a enfermeira vem, né? Falando, ah, tá porque... O que que por que acontece isso? Porque as medicações aqui na Europa é de acordo com a sua raça. Com o seu grupo racial. Existe isso. Existe isso. Essa porra funciona. Porém, lembra aquela coisa do sangue? Nosso grupo A, grupo B, grupo C? Em que ele pode identificar que tipo de medicação você vai tomar que vai fazer efeito mais fácil, melhor no seu corpíteo. E aqui tem essa mesma porra que acontece. Tem hora assim. Ah, verei carioca. Verei essa carioca. Existe essa merda aqui. Por quê? Eles têm, tem, sim, medicações que não funcionam. Pra mim, particularmente, que eu sou raça mista, né? A gente brasileira, a gente é raça mista. Então, nem todas as medicações funcionam pra gente aqui. E eles têm uma mania linda de passar tudo, de parecer da mal pra tudo. E, às vezes, o que acontece? Você vai, eu, particularmente, eu tenho muita situação que acontece. Pelo fato de desistir, de ser, de ser raça mista. A anestesia, pra mim, não pega. É um drama, né? Você tem, em casa, todo mundo pega anestesia local. Pra mim, não funciona. A anestesia vai ser na garganta. Pá! Então, assim, qualquer coisa que eu vou fazer, dentista, seja o que for, pá! Tem que ir lá na garganta e apanhar. Então, é um inferno. No Brasil não existia isso. Aqui existe. Aqui meu corpo reage assim. Outra coisa que existe muito claro aqui é a questão, assim, se eu faço cirurgia, existe a mesma coisa da anestesia. Eu tomo choque. Porque, dependendo do local da perna que vai colocar, tem um, é muito, né? O eletrodo tem que ser das pernas, tem que ser em locais da perna, porque senão eu tomo choque. É um inferno. Então, a vida de brasileiro, aqui eu não fiquei fora, é um inferno. Quando fala da questão de saúde, comida, aquela coisa, por quê? Porque o seu corpo, ele vai passar por transformação, você vai comer uma outra comida local, que não é sua. Você vai, você vai comer uma vida, comer no Brasil, uma comida, arroz, feijão, carne do mato, por aí vai, é, a vida inteira. Chega aqui no Euro, você vai comer batata, vai comer essas vezes vegetal, é muito resumido, fruta, você vai ter sete e acabou. Não tem mais. Então, é muito isso. Então, o seu corpo passa essas transformações. E acontece. Quando fez uma medicação, é pior ainda. E aí, como eles sabem disso, para poder minimizar as complicações, você tem as classificações. E brasileiro não tem classificação porra nenhuma. A gente é os outros. Então, existe isso. Eu passei por isso, eu passo por isso, até o dia de hoje, aqui nessa terra chamada Europa. 23 anos vai fazer esse ano, de vida esse local. Eu te falo com você, passei muita merda aqui nesse sentido. Mas eu quero falar nesse sentido, porque também, por outro lado, é bom, porque você começa a desmistificar tudo aquilo que você aprendeu, principalmente no Brasil. A gente aprende muita coisa que não é tão corretamente. A gente aprende o que vem de fora e aí a gente assume, a gente engole, digere e acha que é isso, mas na verdade não é. E uma terceira coisa mais interessante foi o que aconteceu comigo na questão de, quando eu fiz meu DNA. Eu fiz meu DNA, eu fiz meu DNA, aquela coisa toda, aí deu os resultados, mas eu não fiquei satisfeito também, porque eu sabia dessa questão, das classificações que existem aqui. Então, eu me aprofundei, eu fui para o meu genoma, que é o que você faz do seu corpo inteiro e da sua linhagem materna e linhagem paterna. Então, eu consegui fazer esse teste. E aí eu penso, meu livrito, a minha bíblia sobre mim, é foda. E isso, mim, por quê? Porque eu tenho uma atividade maravilhosa que o cara me manda estudar. Então, assim, é foda. E você estudar, você vai estudar sobre você também. E essa é uma das orientações dessa entidade que eu carrego, né? Então, esse tato, ele é foda. Eu amo esse cara. Eu amo esse cara porque ele me faz, assim, me faz descobrir coisas que eu nunca imaginava que existiam na vida, me faz em lugares que eu nunca imaginava ainda pensar em ir. Me faz conhecer coisas, pessoas, né? De coisas, assim, tira muita gente ruim também. tira muita gente, né? Da vida também. Fai chorar muitas vezes, sabe? É, o cara, assim, o povo é meio complicado, né? Quando certas coisas. Mas eu gosto muito desse povo. Eu acho, assim, as pessoas são ancestrais, assim, maravilhosas, né? E eu tenho muito, eu sou muito honrado e agradeço muito pela minha ancestralidade. Agradeço muito a toda a minha ancestralidade. A brasileira, a minha ancestralidade, minha ancestralidade africana, a minha ancestralidade europeia, a minha ancestralidade, né? Que me acompanha, que cuidou, né? Da minha família, dos meus familiares, né? Aí tem a menina agora dançando reggae ali também, né? Por aí. Essas coisas que acontecem. Mas independente disso, eu quero dizer o porquê. Por que que isso foi importante pra mim ter essa situação? Por quê, né? É... Tô te falando? Negra de tudo. A cidade de tudo. Negra de tudo junior que é uma maravilha, né? Mas assim, é muito legal isso, eu pertenço a situação. É muito legal isso. Por que o motivo que eu falo é muito legal? Porque eu aprendo muito. Eu aprendo muito. Então, por isso que eu demoro muito. Mas demoro. Mas não tô demorando porque eu sou preguiçoso, não. Eu tô estudando pra caramba. e no meio do tempo de uma coisa fazer no outro eu tenho que introduzir. E a espiritualidade trabalha muito muito aqui assim. É o que eu falo com vocês. Agora eu tô falando se eu tô mentindo. Não tem um. Só tem um. Cadê o resto? Sumiu. Desapareceu. Acabou. É assim que funciona. Assim é a vida normal. Vai ter um. Se eu for pro outro canto pra espiritualidade lá todo mundo chega. Já aconteceu isso dentro da estação do trem. Já aconteceu dentro da praça. Aconteceu perto de um bar. na casa de um adívio de amigos acontece. É foda. A espiritualidade é quem responde na lata. Não tem como. Então assim quando a pessoa fala assim ah eu sou muito espiritual que a natureza não responde. Entendeu? Falou que a espiritualidade e não só comigo acontece isso. Acontece isso com várias pessoas que na Europa. Várias pessoas. Eu vejo isso com vários amigos que tem isso. Existe isso. Então voltando ao que eu tô questionando que eu tava falando é a questão do DNA em si. E eu vou tentar mostrar deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ah, será que dá? Eu acho que dá. Será que dá pra passar? Deixa eu ver se eu consigo. Não vai. Não vai deixar. Eu tô tentando trocar a câmera só que não vai dar. Beleza. Beleza. Não vai dar. Não deu. Não deu? Beleza. Então eu vou colocar aqui. Eu vou ver se dá pra colocar. Ah, eu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar a câmera. Será que dá pra eu virar essa câmera? Dá pra eu virar essa câmera. Vamos lá. Isso. Mas aí eu não vou ver o que tá acontecendo, né? Então não vai funcionar. Eu vou fazer aqui. Eu vou desligar e vou começar novamente.